Vamos pras férias? Vamos? Vamos agora pro alívio? Vamos falar do que a criançada adora? E a gente também, né? Férias em Goiás tem que ter o quê? Caldas Novas. Em julho tem Aruanã e Caldas Novas, básico, né? Quem tá lá em Caldas Novas, curtindo a cidade? Camilinha Rodrigues, muito bom dia pra você, meu amor. Como é que tá por aí? Vontade de dar um mergulho nessa piscina, né? Com certeza, só não tô com a roupa apropriada, mas a vontade tá muita, viu? Bom dia pra você, Manu. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Estou em Caldas Novas, que é o destino número um dos turistas, principalmente nessa época de férias. A Prefeitura espera receber aí cerca de 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas passando por aqui nessas férias. A gente falou com muita gente, nossa equipe tá aqui desde quarta-feira, Manu. E eu vi muita gente de São Paulo, Belém do Pará, ou seja, do Brasil todo, vindo pra cá pra curtir as férias porque Caldas Novas, ela tem entretenimento pra toda a família, né? Tem parques de diversões, tem o maior manancial hidrotermal do mundo. Muita gente fugindo do frio de São Paulo, por exemplo, pra vir pra água quentinha daqui. Então atrai bastante gente. E como você disse, ótima pra menino brincar. Inclusive, Manu, quando eu entrei ao vivo na quarta-feira, a primeira coisa que meu filho falou foi Poxa mãe, você foi pra Caldas Novas e não me levou? Falei, ó, não tô aqui me divertindo não, tô trabalhando. Mas é lógico que a gente também se diverte, aproveita pra colocar o pezinho na água. Eu tô aqui com o secretário de turismo, Daniel Ribas, que vai falar um pouquinho mais pra gente sobre essa expectativa, né? Muita gente na cidade, inclusive a rede hoteleira já tá com 100% de ocupação, Daniel. Muito bom dia pra você. Bom dia, Camila. Caldas Novas realmente tá no momento com a sua ocupação máxima, né? Estamos em meados da temporada, no meio do mês praticamente mais de 250 mil pessoas já se passaram por Caldas Novas. Destino do inverno brasileiro, não tem jeito de fugir disso. Caldas com muito entretenimento, um turismo familiar, tem hospitalidade, gastronomia boa, turismo religioso, ecologia, enfim, pra todo mundo se divertir aqui na cidade de Caldas Novas. Aqui a gente tem 12 parques, né? Ter mais, além de vários clubes dentro da cidade, né? Isso a gente mostra também que são vários ambientes dentro desses estabelecimentos, ou seja, dá pro bebê de colo até pro pessoal da terceira idade. Com certeza, Camila. Caldas Novas tem um planejamento muito bacana. O foco é a família mesmo. A criança sempre vai ter o seu espaço guardadinho, organizado, brinquedoteca. O parque aquático, os parques temáticos aqui são prontos pra receber a família toda. O papai, a mamãe, que fica monitorando a criança ali de pertinho. Então, assim, tem uma atividade pra todas as idades aqui, sempre vai estar pronta pra receber todo mundo. Quem tá assistindo a gente agora, que tá com vontade igual eu de entrar nessa piscina, ainda consegue encontrar reservas, como é que essa pessoa pode fazer? Camila, nesse momento a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, porque a nossa cidade está muito próxima do 100% de ocupação. Mas não pode desistir, né? Pega firme, pega no telefone, na internet e vamos lá, que alguma coisinha deve encontrar ainda pra Caldas Novas. Agora, o interessante também, Manu, é que tem voo direto de São Paulo pra Caldas Novas. A gente, eles recebem cerca de dois voos por dia, ou seja, muita gente do Brasil todo que faz essa conexão com São Paulo pra vir de avião pra cá, né? Com certeza, Camila. O link de São Paulo via Campinas pra Caldas Novas, ele já existe há muitos anos, né? Muito fortalecido. Facilita muito pra família paulista e do Brasil inteiro, que acaba fazendo uma conexão em São Paulo e descendo aqui direto em Caldas Novas. E não para por aí. Essa semana tem uma operadora grande, aérea, que a gente vai se reunir, nós vamos nos encontrar, fazer uma reunião, pra abrir uma linha de BH pra Caldas Novas direto também. Então, a gente acredita muito no fortalecimento do turismo aqui na região das Águas Quentes pra esse ano de 2022 ainda. Muita família vindo de carro, de avião e também pela rodoviária, de ônibus também, né? A expectativa é receber mais de 30 mil turistas só pela rodoviária. Na verdade, Camila, a acessibilidade pra Caldas Novas, ela é muito prática, né? Nosso entorno, as pessoas que estão em Minas, Brasília, Goiânia, em torno, vem pra Caldas Novas de forma muito tranquila, tem acessibilidade boa, a estrada é muito boa, tem tranquilidade pra chegar em Caldas Novas, pra fazer o tradicional bate e volta, se quiser passar o domingo com a família aqui, também pode, ou nos pacotes, seja de domingo a quinta ou de quinta a domingo, né? Obrigada, viu, pela sua participação. Mano, eu costumo falar que Caldas Novas é meio que quintal da nossa casa, de quem mora em Goiânia, né? A gente fala, vamos ali, rapidinho, a gente vai pra Caldas Novas. Aí eu não poderia perder a oportunidade, vou chamar aqui o André pra medir a temperatura da água, porque hoje cedinho, umas sete horas da manhã, tava fazendo 15 graus aqui. Ai, tá quente, vamos medir aqui pra gente mostrar pro pessoal quanto é que tá a temperatura da água. 39 graus a água, vou mais um pouquinho aqui, porque não tem problema molhar a calça não. Nossa, Manu, ô gente, deixa eu tirar esse blazer, pelo amor de Deus. 40 graus quase a temperatura da água. E é assim que eu vou me despedindo de vocês, eu vou ali tomar um cafezinho da manhã, mas daqui a pouco eu vou dar uma mergulhadinha aqui, básica. Você merece, meu amor, você é que ralou muito todos esses dias pra trazer muita informação aqui pra gente. Que delícia, viu, Camila? Eu sei que ao meio-dia, nos 30 graus que vai fazer meio-dia, 40 graus é muito, mas essa hora da manhã, no finalzinho do dia também, que tá geladinho, é delícia. Então se joga, meu amor, que você merece, viu? Muito obrigada, é abusada, né? Já fez o link até descalço pra colocar o pezinho na água. Tchau, tchau.